Eu já fiz aqui no canal uma receita de arroz à grega, era bem elaborado, arroz à grega perfeito. Hoje eu vou te ensinar a fazer um arroz à grega simples e prático, vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer um arroz à grega daquele assim, ó, vapit vupti. Eu vou fazer o arroz, te ensinar a fazer o arroz, mas é aquele arroz à grega que você pode até usar o arroz pronto, tanto que eu vou começar fazendo o arroz e daí a gente vai sair e volta com ele pronto. Para começar, a primeira coisa que a gente vai fazer, aquecer a nossa panela, eu vou colocar um pouquinho de óleo e já vou refogar por aqui um pouquinho de alho. A gente vai colocar aqui, ó, um dente de alho, esse dente de alho estava grande, então se for pequeno podem ser dois dentes de alho e a gente vai refogar ele rapidinho para dar um sabor. E logo em seguida, junto com o alho, eu já vou colocar também a cebola, olha lá, ó. Eu só quero que ele comece a dar um pouquinho de sabor, hum, o perfume do alho já começa a aparecer. E eu vou colocar aqui, ó, meia cebola, só para dar um pouquinho de gosto. Refoga bem rapidinho. E já pode colocar o arroz, no meu caso eu estou usando uma xícara e meia de arroz. Estou usando o arroz parbolizado, mas você pode fazer com arroz branco ou arroz agulhinha sem problema nenhum. Arroz refogado. Agora a gente coloca o dobro da quantidade, então, três xícaras de água. Vou acertar o tempero com sal. E vou deixar cozinhar. Se você quiser aprender a fazer arroz, eu já te ensinei a fazer uns três, quatro tipos de arroz. Clica aqui em cima, que daí eu vou te ensinar a fazer o parbolizado, o integral, o arbórico, qualquer arroz que você quiser aprender tem aqui em cima. Agora eu vou deixar ele cozinhando e eu já volto para te mostrar a continuidade já com o arroz pronto. No outro, quando chegou na metade do cozimento, eu coloquei os ingredientes aqui, é tudo junto, você já vai ver, segura aí. Pronto, o nosso arroz está cozido no ponto certo, olha lá, soltinho. E agora a gente vem com a finalização do nosso arroz agrega. Olha, eu vou te ensinar e vou te falar todo o passo a passo que eu fiz com cada ingrediente por aqui. Esse aqui é milho do potinho mesmo, tá? Então aqui, ó, eu tenho um pouquinho mais do que meio, meia latinha de milho, tá? Uma latinha muito, meia latinha é pouco, um pouquinho mais de meia latinha. Aqui eu tenho vagem, mais ou menos uma meia xícara de vagem. O que eu fiz com essa vagem? Vagem, água fervendo com sal, aferventei ela por dois ou três minutos para, ó, ela continuar cozida, mais crocante. E perceba, olha a diferença de cor dela, olha como a cor dela fica super bonita, tá vendo? Isso é super importante também. Vagem, se quiser dá para usar ervilha, mas não use ervilha daquela de potinho. Tem uma ervilha, aquela é a ervilha congelada, essa eu te ensinei a fazer no outro arroz agrega, que eu coloco a ervilha congelada. Nessa aqui eu estou colocando a vagem desse jeito. Cenoura, a cenoura depois de cortada em cubinhos assim, eu aferventei ela por três minutos na água com sal e depois dei um choque nela na água gelada. Esse processo a gente chama de branqueamento, é o mesmo processo que eu fiz com a vagem. E isso eu já te ensinei também em um outro vídeo, tá aqui em cima, dá uma olhada. Já tem mais de 400 vídeos no canal, praticamente boa parte das bases, das técnicas de cozinha, eu já te ensinei por aqui de algum jeito. Olha como já vai começando a ficar colorido, vai começando a ficar bonito. Aqui eu tenho pimentão vermelho. Esse pimentão eu não aferventei, esse pimentão eu só dei uma puxada nele rapidinha com um pouquinho de azeite e um pouquinho de sal. Bem simples, bem prático. Pega o pimentão mais vermelho que você conseguir achar, tá? Isso vai fazer toda a diferença no arroz agrega que a gente tá fazendo. E por último, a polêmica, uva passa. Aqui tá bem escuro, não vai dar pra você ver direito. Mas ó, a uva passa também é fundamental pra gente poder fazer. Guilherme, eu não gosto de uva passa. Ai meu Deus do céu, tá bom, não ponha uva passa. Mas é fundamental pra gente fazer um prato desse. E antes que você comente qualquer coisa, no outro vídeo teve bastante gente que comentou. O arroz agrega não é grego, tá? O arroz agrega é um nome de um arroz que se faz, talvez num estilo agrega, a alguém que veio de lá e fez. Mas ele não é um prato grego. Então não ache que isso aqui é um prato que reflete a gastronomia culinária grega. Não tem nada a ver com isso. É só um prato brasileiro que teve um nome específico. Assim como, por exemplo, quando a gente fala do bife a parmegiana, o bife a parmegiana não existe na Itália. O bife a parmegiana é uma coisa que nós temos no Brasil. Tem ainda nos Estados Unidos, alguns lugares tem. Mas a gente não tem bife a parmegiana na Itália, sabia disso? Pois é. Na Itália você vai encontrar a parmegiana, a berinjela. E não o bife como a gente tem por aqui. Então são detalhes que são importantes você entender que não necessariamente porque o nome é a grega, ele é um prato grego. Coloquei um pouquinho de sal. Vou colocar um fio bem generoso, bem generoso de azeite pra gente poder misturar tudo. E aqui tem uma dica super importante que acho que só essa já vale o teu like. Você percebeu que eu não mexi nada até agora? Pois é. Por quê? Fica mais fácil homogenizar e não amassar demais os ingredientes se eu for colocar todos eles de uma vez e mexer. Se eu colocar o milho, mexo. A ervilha, a vagem, mexo. A cenoura, mexo. Cada vez que eu mexo eu estou amassando os ingredientes que entraram primeiro. Assim não, estão todos aqui. E na hora que eu ver que eles estão homogêneos na mistura, significa que eles estão homogêneos pra poder comer também. E isso vai significar também a homogeneidade do sal, da pimenta, de tudo isso que eu estou colocando aqui. Do azeite. Então quando eu ver que todos os ingredientes estão bem distribuídos, significa que o meu prato está pronto pra ser consumido. Olha lá, ó. E olha como ele vai ficando bonito, ó. Que cor bonita. E branquear os alimentos, que é o processo que eu te ensinei, já fiz o vídeo, tudo. É super importante pra gente ter um arroz assim, ó. Bonito, bem rico e bem legal pra você poder fazer. A gente, esse vídeo está saindo no final do ano. Mas não necessariamente no final do ano que você vai servir esse arroz. Você pode servir ele quando você quiser. Agora eu já vejo que todos os ingredientes estão bem distribuídos por todo o meu arroz. E ele está prontinho pra gente servir. Deixa eu experimentar como é que está de sal. Pera aí. Hum, tá quente. Hum. Hum. Nossa. Deixa eu montar num prato. E eu já volto pra finalizar o vídeo e experimentar ele junto com você. E está pronto o nosso arroz à grega. Um pouquinho diferente do outro que nós fizemos. Tem que tomar cuidado pra eu tirar daqui que eu enchi bem pra fazer o vídeo final. Mas um pouquinho diferente, mas não menos gostoso. E uma coisa importante. Você pode dar o teu toque também. Se você não tiver algum ingrediente que a gente colocou por aqui e você quiser complementar, sem problema nenhum. É você que vai decidir. É você que vai fazer. O legal é, você pode fazer até o modo. Como eu já fiz o outro, fiz esse. São duas técnicas diferentes. No outro eu refogo tudo antes, devagarzinho. Junto no meio do cozimento do arroz. Mas é uma técnica diferente. E lógico, o arroz de lá fica um pouco mais gostoso? Fica porque ele puxa todo o sabor dos ingredientes. Aqui não. A gente só misturou. Mas ele não deixa a desejar se você precisa de um arroz prático agora pro final de ano. Hum. Não deixa a desejar mesmo. E não deixa de colocar ovo a passa, tá? Hum. Fica muito legal. E é uma característica do prato em si. Não colocar ela descaracteriza o prato. Na minha opinião. Hum. Eu escolhi uma ova passa, que ela é pequenininha. E de repente isso pode ajudar até mais pessoas a experimentar a ova passa e gostar. O toque de cor dela, tudo. Hum. Faz toda a diferença. Nossa. Ficou muito bom. Esse. Esse arroz à grega aqui. Faz na tua casa que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você tiver mais tempo, assiste o outro vídeo. Veja como que eu te ensinei a fazer o outro arroz à grega. Ele é um pouquinho mais elaborado, mas pelo sabor vale a pena. Mas se você precisa de algo mais rápido, tá aqui a outra opção pra você poder fazer um belo arroz à grega em casa, que eu tenho certeza que você vai adorar. E se você gostou do vídeo, quer que alguém faça esse arroz à grega pra você, ou quer ensinar alguém, manda esse link pras pessoas, pra elas poderem fazer esse arroz em casa. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai conseguir fazer sem problema nenhum. E mais do que isso, se você puder me ajudar, tem o Valeu aqui, o botão Valeu aqui embaixo. É o Valeu Demais. Que é um pouquinho de ajuda que você pode dar financeira pro canal. Se não, não tem problema nenhum. Continue assistindo nossos vídeos. E se você puder deixar o teu like, e se inscrever no canal, e também ativar as notificações pra não perder quando sai vídeo novo, é muito melhor. Tem alguns outros vídeos aparecendo por aqui, pra que você continue aprendendo sobre gastronomia. Mas eu te espero no nosso próximo vídeo. Seja um desses ou o próximo. Um bom apetito e... Vai cozinhar! Vai cozinhar!